Nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui os requisitos mínimos e recomendados oficiais para o jogo Dragon Age de Voiguard. Eu acho que é assim que se pronuncia. Vamos começar. Para a gente rodar o preset mínimo do jogo, focando o preset no baixo e Full HD 30 fps, a gente pede aqui já um Core i5-8400 ou um Ryzen 3 3300X, 16 GB de RAM, placa de vídeo GTX 970, GTX 1650 ou uma AMD R9-290X, 4 GB de VRAM, 6 GB de HD ou SSD como recomendado. Bom, tendo essas informações, eu quero ler também as notas, porque isso aí vai poder a gente formular várias perguntas que eu sei que vocês vão ter. Olha só, AMD CPUs com 1.2.11 da plataforma M4 requerem a atualização de BIOS para poder rodar o AGESA 1207. Por quê? A atualização de BIOS que atualiza o AGESA. Então se você, de repente, tem o AGESA 1006, vai ter que atualizar a BIOS para ter o 1207 quando for usar o 1.2.11 em M4. E outra coisa, para as informações que eu tenho aqui, deixa eu observar que vai na tradução aqui, da forma que eu sei que eu entendo inglês, mas tenho um entendimento, eu vejo aqui que o upscale só foi utilizado nesse modo aqui, pelo que eu entendi. Até vocês aí que, de repente, tem conhecimento de inglês maior aqui, eu conto nos comentários aí se vocês concordam se eu estou falando alguma besteira. Mas voltando à questão dos requisitos para você abrir o jogo, além da questão do processador, que a gente vê aqui um detalhe, que já pede um Core i5-8400, pede um 3300X, que ele tem a instrução AVX2 presente. Então tem uma boa chance de vocês que têm V1, V2, que são basicamente os íons X79-2011. A plataforma de terceira e segunda geração, que são 1155. A plataforma de primeira geração, que é o 1156, que é o 1366 também, que é o X58. E a plataforma M3, que comporta os processadores Phenom e FX, podem ser que não consigam nem abrir o jogo. Há o que aconteceu com o Roger for Ragnarok, aconteceu com o Until Dawn. Então pode ser que isso aconteça com esse jogo também. Não estou garantindo nada, não tem nada oficial, pesquisei. Mas muitas pessoas também acreditam que esse jogo venha pedindo AVX2. Então a galera que tem um processador muito antigo, que não tem AVX2, que é o caso de qualquer processador abaixo da quarta geração e abaixo dos Ryzen 1000, não façam a pré-venda desse jogo até ter a informação oficial se vai rodar ou não. O recomendado é vocês só fazerem a pré-venda do jogo, se vocês estiverem dentro desses requisitos aqui. Ok? Vamos lá. Pé 16GB de RAM, como eu falei para vocês antes, sendo um grande problema, possui DRT e DR4. E a placa de vídeo, a galera tem a 1050Ti, que tem uma RX584GB, uma RX574, vai conseguir rodar tranquilamente o jogo. Não vai ser um problema. De placa de vídeo, eu não vejo um grande problema nesse jogo. Mas, um outro cenário bem importante, como eu citei aqui. Como a gente vai ter que atualizar a BIOS Plaguez 12.07 nas placas de M4, que estão utilizando o Windows 11, me chama a atenção uma outra tecnologia, chamada TPM 2.0. Essa tecnologia impede o Windows 11 de rodar em plataformas X99, em plataformas que estejam com Ryzen 1000 instalado, XM4, e também em sétima, sexta, quarta geração. Então, vocês que tenham processos mais antigos, estejam abrindo, estejam conseguindo, tem a VX2, pode ser que ainda tenha problemas se utilizar o Windows 11 de forma não oficial. Qual seria a solução, caso vocês tenham problema de como o jogo não abrir, baixo desempenho, tela preta? O que vocês podem fazer? Regredir para Windows 10. Então, tem esse detalhe. X99 vai abrir esse jogo? Vai abrir esse jogo, mas pode ser que ele abra somente, essa plataforma só abra somente com o Windows 10 instalado. Se usar o Windows 11, vocês não consigam abrir. Isso é uma suposição pelas informações que nós temos. Beleza? Requisitos recomendados, que é um 1440p 30 ou Full HD 60. Vou rodar no alto, que acho que é o foco de muita gente. Core 99900K, Ryzen 7 3700X. Nada impede você que tenha um 5600, 5600X, 3600, 3600, 3600X, 2600. Se vocês têm mais fracos, consigam abrir esse jogo. Por quê? Conforme você vai aumentando o preset e aumentando a resolução, você vai puxar mais da placa de vídeo. O processador fica mais relaxado, fica basicamente a mesma coisa. Por exemplo, esse cenário aqui, Full HD 30, eu posso rodar até em 4K 30 aqui, com essa configuração de processador aqui. Botando em uma placa de vídeo, vamos dizer, mais forte, obviamente, a gente consegue reproduzir 4K com esses processadores aqui. Só que vai ter que travar a 30, porque se vocês deixarem o FPS solto, basicamente, rodando 40, 50, vai ter um gargalo para começar a travar o jogo. Então tem esse problema. Voltando aqui, a gente vê que pede uma 2070 ou uma RX 5700 XT. Galera que tem a 3060 pode se incluir aqui, tanto as de 8 quanto as de 12. Galera que tem, de repente, uma RX 6600 pode se incluir aqui. Então é bem tranquilo. 8 GB e 100 GB de SSD recomendados. Então, como eu falei, o mínimo que eu recomendo seriam basicamente esses. Vai atender a maioria dos PCs. Só me chama a atenção os processadores mais antigos, que sejam abaixo da 4ª geração, ou sejam, abaixo de Ryzen, corrigindo. Então, me chama um pouquinho a atenção. Mas o modo geral vai conseguir reproduzir na maioria dos PCs games. Agora o preset Ultra 4K 60 já pede um Core i9-12900K, Ryzen 97-950X e placa de vídeo RTX 4080 ou RX 7900 XTX. Bom, é claro que você tem uma placa de vídeo mais fraca, como uma 4060 Ti, uma 4060 Ti, você pode mandar em 4K? Pode, mas vai ter que fazer umas caixas de resolução, vai ter que abaixar o preset, vai ter que fazer vários ajustes. Mas vai dar para reproduzir 4K 60 ou próximo a isso. Então, dá para você fazer algum ajuste com alguma placa que você já tenha, mas para rodar realmente 4K Ultra 60 estável e tal, tem que ter algo próximo a isso, bem próximo, preferencialmente exatamente esse. Ok? Agora vem a questão do Ray Tracing, né? Que o Ray Tracing já pode ter sido utilizado nos casos de resolução. Que é o Ray Tracing seletivo, que é o Ray Tracing mais básico, né? O Ray Tracing baixo, que deve ser o que os consoles vão utilizar. Que é o 4K 30 ou 1440 P60. E vocês podem ver que perde basicamente esse cenário aqui de processador. Memória é a mesma coisa de todos os cenários mesmo. E placa de vídeo já perde uma 3080 ou uma RX 618 XT. Então, eu acredito que essa placa de vídeo aqui, colocando também a qualidade da Super nesse nível, a qualidade da normal nesse nível também, a gente consiga rodar 4K 60 se fizer as caixas de resolução sem Ray Tracing. É uma suspeita. Mudando para o Ray Tracing ativado, que é um Ray Tracing mais avançado. Já é o 1440 P30, que perde os mesmos requisitos do outro cenário. Só que aí você vai conseguir reproduzir um Ray Tracing, vamos dizer, mais bonito, mais realista o jogo vai ficar. E para rodar o Ray Tracing no máximo, o preset no máximo do jogo, 4K 30, né? Nem mostra 60 aqui, porque eu não teria, acho que nenhuma placa conseguir reproduzir 4K 60. A gente vê que perde basicamente as mesmas, os mesmos requisitos desse cenário aqui. Só que aí você vai reproduzir em 4K 30. Então é isso, pessoal. É um jogo que vai vir bem pesado. Me arrisco a dizer mal otimizado, como vem com a maioria dos jogos que são lançados atualmente. Mas vocês vão conseguir reproduzir em diversas configurações, fazendo os ajustes certos. Mais uma vez, vocês que tenham configurações abaixo da 4ª geração e abaixo dos Ryzen 1000, esperem ver testes. Eu não sei se eu vou trazer no lançamento desse jogo, porque eu não sei se eu vou adquirir esse jogo com um jogo que eu vá jogar. Então assim, eu só vou trazer se vocês realmente pedirem bastante nos comentários, e ver que vocês estão querendo que eu teste esse jogo aí. Porque é um investimento alto, que um jogo que acaba não jogando, acaba sendo complicado, né? Fazer esse investimento dessa forma. Então você vê que vocês estão querendo que eu traga muito, né? Vê que vai ter uma relevância legal, o pessoal vai estar querendo assistir bastante. Aí eu trago para vocês, gente, testem várias configurações, como eu fiz com God of War Ragnarok, como eu fiz com Until Dawn, como eu fiz com Silent Hill, com Dragon Ball Spark Zero, e com outros jogos que eu testei no decorrer dos anos aqui no canal. Beleza? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Conte nos comentários se vocês acham que o seu PC vai ou não reproduzir esse jogo. E se você ainda tem dúvidas se vai reproduzir ou não, é só comentar a configuração que você tem de processador, de memória, de placa de vídeo, que eu conto para vocês se eu acredito que vai rodar ou não, e que condições vai rodar o jogo no PC de vocês, né? Qual a taxa de quadros, se vai ser possível, né? De repente você vai ter que usar o Windows 10 ou o Windows 11, eu conto para vocês. E até quando o jogo lançar, tirar informações mais completas, aí eu posso atualizar, de repente, algum comentário, alguma coisa do gênero, ou fazer uma parte 2 desse vídeo, uma adicional desse vídeo. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho